Ufa! Ainda bem que a Helena está lá longe! Vou aproveitar e comer o meu gostinho! Hum, hum, yummy! Yummy! Eu vou apagar minha palinha! Me conhece só! Eu vou fazer uma comida para acabar a minha menina! Eu vou pegar um panela! Eu vou colocar o macarrão na cola! . Eu vou pegar o minhão! Melhor por te. Joy. Melhor por te. Encove 67. Vamos su永emente soilizadaeleri. Nos deeremos quem ainda está subindo a propão à R$%&&&£ Fim 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 1 's 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 Laulinha, seu macarrão ficou pouco. Laulinha, seu papá ficou pouco. Hum, parece que tá uma delícia. Laulinha, prova um pouquinho. Prova um pouquinho você pra ver se tá bom. Prova mais um pouquinho. Hum, deve ficar uma delícia, né, Helena? Sim. Come mais um pouquinho. Hum, hum, yummy. Ah, coloca um cheiro, Laul. Pra falar, Laulinha. Hum, hum, hum. Quero mais. Quero mais, Helena. Mais? Hum, hum. Mais um pouquinho, garra garra. Tá com fome, Baba. Só um pouquinho, Baba. O que? Hum, hum. Tá aí. Hum, hum. Hum, hum. É, Helena. Você é o melhor babá go mundo. Eu sou sapinho. Ei, mas o macarrão é o meu! Quero mais, babá! Yuppie! Joga lá o banco! Joga lá o macarrão! Hummm, hummm, yummy!